Hoje a gente vai ter uma aula especial que é falando sobre o dia da consciência negra, sobre as relações étnico-raciais. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre a construção das relações étnico-raciais. Historicamente, as pessoas negras e os povos indígenas e outros grupos considerados por muitos como minoritários têm sido inferiorizados, explorados e dizimados por aqueles que se julgam superiores. Observe as próximas imagens. Então, olha só, aqui nós temos uma imagem, possivelmente, de um europeu, ou espanhol ou português, no período da colonização da América, tá, pessoal? Aí a gente pode perceber que tem um indígena aí que foi morto por eles, né? Aqui vamos ter uma imagem mostrando a relação aí da escravização africana, né? Aqui uma outra imagem com a mesma relação, né? Mostrando aí um ato de violência contra um africano. Então, por que que é necessário, pessoal, que existam leis que obriguem o ensino da história e a cultura brasileira indígena? Você se considera uma pessoa racista? Ou preconceituosa? Você já discriminou alguém? Então, pessoal, vamos ver alguns conceitos aqui. Para quem ficou indeciso com respeito a isso, né? O que é que é o preconceito? Então, pessoal, o preconceito é a opinião pré-estabelecida, ou seja, é uma ideia antecipada sobre algo ou alguém. É igual quando você vê a pessoa pela primeira vez, e aí você já começa a definir aquela pessoa, pela aparência, pelo que você começa a desenhar aquela pessoa. Então, você coloca a pessoa como sendo alguém que você nem chegou a conhecer aquela pessoa, né? Então, essa seria uma ideia do que é que é o preconceito. Então, nós vamos ter aqui a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Bem dizer, elas são a mesma lei, né? Ela fala sobre o ensino de história e a cultura afro-brasileira e indígena, tá? Ela só foi adaptada, já que antes ela só falava da cultura afro-brasileira. A discriminação. Então, o que é que é a discriminação? É uma ação ou efeito de separar, negando os direitos de outra pessoa. Então, vamos observar. Já que nós estamos trabalhando com sextos anos, geralmente esses alunos têm entre 10 e 11 anos, né? 12 anos, certo? Então, pense bem no momento, assim, de uma brincadeira, né? Onde você pega todos os brinquedos e quer ficar só para você, né? Então, você está negando à pessoa o direito de usufruir daquilo que você também está usufruindo. Então, isso é discriminar, né? Negar alguém é algo que ele tem direito. Isso na merenda, né? Numa brincadeira, né? De tirar aquele coleguinha da participação na brincadeira. O racismo. O que é que é o racismo? Então, é a ideia que defende a existência de uma hierarquia entre grupos humanos baseado na etnicidade. Ou seja, baseado na cor da pessoa, né? Ou na raça. Geralmente, se baseia mais na hierarquia branca, né? Onde coloca o branco como sendo superior às demais outras raças, né? Visto que só existe uma raça, né, pessoal? A raça humana. Então, pessoal, aqui vamos falar sobre o dia 20 de novembro. Será o dia da consciência negra, né? Então, vamos ter aqui o 13 de maio de 1888, né? Alguém sabe o que é esse dia? Esse dia foi o dia da extinção da escravidão no Brasil. Tá? Conhecido também como Lei Áurea, tá? 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a alforria de todos os escravos do Brasil. E vamos ter o dia 20 de novembro, que se retrata o dia da consciência negra, né? Serve para lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Então, pessoal, as consequências de mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Quais foram as consequências, né? Então, este ano completam 132 anos de abolição da escravidão em nosso país. O Brasil é a nação com a maior população negra fora do continente africano. Mais de 56% da nossa população é negra, de acordo com os dados do IBGE. Apenas 34% dos estudantes de ensino superior são negros. E 64% da população carcerária é negra. Então, observe aí. Vamos ter esses dados nesses slides aí, tá, pessoal? Onde mostra isso aí, tá? 64% na bolinha azul lá, né? É negra. 35% da população é branca. Tá? E 1% é amarela. Amarela, pessoal, para quem não sabe, são asiáticos, né? Orientais, tá? Constituindo as relações éticas e raciais. A África é nossa de cada dia. Então, apesar de todas as consequências negativas já faladas, é de suma importância destacarmos a eraça cultural africana e afro-brasileira, presente durante a construção de nossa identidade nacional. A África está muito mais presente em nossa cultura do que imaginamos. Por exemplo, na culinária, na religiosidade, no vocabulário, né? Na culinária, por exemplo, nós vamos ter a feijoada, o acarajé, o angu, né? E o vatapá. Na religiosidade, nós temos como herança a umbanda, o candomblé, que na maioria das vezes são chamados, pejorativamente, de macumba, né? Então, pessoal, macumba é uma espécie de árvore africana e também é um instrumento musical utilizado em cerimônias de religiões afro-brasileiras. Mas as pessoas, de forma pejorativa, porque é conceituosa, né? Chamam toda a religião africana de macumba. E aqui nós vamos ter alguns orixás, né? Ogum, Iemanjá, Yansã e vários outros, que são as entidades protetivas da religião africana. O candomblé, o que é? Você sabia que macumba é um tipo de reco-reco? Então, pessoal, nós estamos falando aqui sobre a África nossa de cada dia, né? O nosso vocabulário é rico em palavras de origem africana. Mochila, miçanga, cafundó, sova, caxinga, machixe, pindaíba, matuto, bunda, lambada, carimbó, birita, coque, zoeira, sapeca, fubá, giló, dengoso, abadá, moleque, tanga, tagarela, corcunda, dendê, cachaça, berimbau, axé, samba, cangaço, quitanda, zabumba, cachimbo, jabá, macaco, gogó, caçula, quitute, senzala, cochilá. Então, são infinitas palavras que foram anexadas ao nosso vocabulário escrito e falado da língua portuguesa no Brasil. A representação do 20 de novembro na construção das relações étnico-raciais. O 20 de novembro representa não apenas o dia da morte de Zumbi dos Palmares, representa todos aqueles que lutaram contra o racismo, os preconceitos, o trabalho escravo, a discriminação, que lutam por uma sociedade mais justa, onde as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, independente de cor ou condição social, que lutam pelo fim das desigualdades e pela plena equidade. Então, olha só, vamos observar essa imagem, ela vai definir o que é igualdade e o que é equidade, tá, pessoal? Na primeira imagem, a gente vai ver todas as pessoas ali, três pessoas, né? Três garotos em cima de caixas, né? Então, a gente vê que ele já é bem crescido, então ele não precisa da caixa, tá? Então, diz isso aqui, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Já na outra diz o seguinte, ó, equidade é adaptar as oportunidades deixando as justas, ou seja, adaptar as oportunidades dando justiça para quem precisa, né? No caso aí, como o maior não precisa da caixa, ele passou a caixinha lá para o terceiro menino, que era menor, e aí sim, ele igualou com os outros, né? Isso aí é equidade, tá, pessoal? Para definir para vocês. O respeito, né, não tem cor, tem consciência. 20 de novembro, dia da consciência negra, tá? E aqui nós vamos ter um prêmio a criando o dia de educação das relações étnico-raciais. Isso é para mostrar que o Acre também está envolvido com essas questões e trabalha muito essas questões dentro da nossa sociedade. Então, pessoal, aqui nós vamos ter uma atividade com três questões, né? A primeira fala sobre a Lei nº 11.640, torna obrigatório A. O ensino das religiões em matriz africana B. O ensino da história e cultura indígenas apenas C. O ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena O ensino da história africana apenas Então, pessoal, de acordo com essa pergunta, de acordo com a nossa aula, qual seria a resposta correta aí? Vamos observar? Então, quem achou que a Lei nº 11.640 acertou, né, pessoal? É o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Baseados na etnicidade? Letra C. A ideia de que existe a equidade entre todas as etnias? E letra D. A ideia de que o debate sobre a segregação racial está ultrapassado? Então, de acordo com o que nós observamos na aula, qual seria a resposta correta? Vamos lá observar. Então, vamos ver que seria a letra B, né? O racismo, ele representa a ideia que defende a existência da hierarquia entre grupos humanos baseado na etnicidade, ou seja, na superioridade da raça, sendo branca, principalmente, atualmente nós temos essa superioridade branca, né? Então, isso é o que é o racismo. A três, né? Em vários lugares do Brasil, ainda existe muita discriminação em relação às religiões de matriz africana. Levados pela ignorância, alguns chegam a chamá-las, pejorativamente, de macumba, que na verdade significa, letra A, um despacho feito com animais mortos, letra B, a materialização de um orixá, letra C, uma espécie de árvore ou instrumento musical, e letra D, um tipo de dança muito antiga. Então, pessoal, de acordo com o que a gente viu, qual o significado da palavra macumba, né? Bora lá? Uma espécie de árvore ou instrumento musical, tá? Então, seria isso aí. Eu quero agradecer pela atenção de todos, tá, pessoal? Essa aula está disponível na plataforma Eduque, tá? E vocês podem acompanhar a qualquer momento.